Ontologia eu iniciei em 2003, não tive assim, ai você se inspirou em alguém, não, foi assim, acho que Deus falou, vai lá e faça, e nem eu mesma sabia que eu tinha esse dom, e foi, foi o primeiro, segundo, terceiro, anos, com muita dificuldade, dúvidas, incertezas, não foi fácil, mas nada, né, é fácil. E graças a Deus, assim, me descobri, vi que era uma profissão que realmente eu queria, que eu amava, eu fazia por amor, faço por amor, e começou a minha jornada, em 2008, me formei, e aí nunca mais parei, fui fazer especialização de ortodontia, de endo, fiz residência em lentes de contato, comecei a minha especialização de harmonização facial em 2019, E é uma profissão, assim, a odontologia é uma profissão, pra mim, uma das mais lindas, né, porque você devolver o sorriso de uma pessoa, você devolver o autoestima de uma pessoa, isso é muito gratificante, não tem, não tem palavras que decifra isso. Bom, doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância da sua profissão. A odontologia, não só com a odontologia, mas com todas as áreas da saúde, é a importância do cuidado, né, porque, assim, a saúde começa por onde? Pela boca. Então, é, há uns anos atrás, era mais precarço, era mais difícil a odontologia, e a gente vê lá relatos de pacientes, ah, eu perdi tudo, porque na época não tinha, não tinha condições, não tinha tanto conhecimento, né, e hoje não, hoje a gente tem a odontologia preventiva. Então, assim, ah, é uma cárie, eu vou extrair um dente, eu vou, não é só isso, a saúde bucal, ela vai muito além disso. No entanto, hoje, se você tá gestante, você tem que fazer primeiro um tratamento odontológico, uma limpeza por causa das placas bacterianas. Qualquer tipo de concurso que você vai fazer, eles pedem lá uma panorâmica, uma saúde bucal, então, assim, em tudo hoje, a saúde bucal é primordial, né. Bom, Paula, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, então, sobre a sua área. Hoje, a odontologia oferece mais de 20 especialidades. Eu, doutora Paula, me optei pela ortodontia, pela endodontia, que é o canal, lentes de contatos e a harmonização facial. Então, muitos pacientes, pessoas me perguntam se eu estou só na harmonização. Não, gente, eu não abandonei a odontologia, amo a odontologia associada com a estética, então, é a minha, hoje a minha preferência é essa. Bom, doutora, e para aquelas pessoas que têm interesse em ingressar nessa profissão, qual é o recado que você deixa para elas? A minha mensagem é não desista. Nenhum curso é fácil. A odontologia, medicina, direito, enfermagem, professor, nada é fácil nessa vida. O meu conselho é não se acomodem, gente, porque hoje o mercado está crescendo, as tecnologias estão chegando, então, formou, acomodou, não vai. Ai, não tem área. A área tem para todos. Gente, assim, ó, imagine quantos habitantes tem, né? Então, você imagine quantos profissionais precisam vir aí. Então, tem campo para todo mundo, tem área para todo mundo, não precisam brigar, não precisam, só não podem ter preguiça. Gente, estudem, estudem, estudem e busquem, porque as tecnologias estão aí no mercado para... E se você não for atrás, vai ficar para trás. E se você não for atrás, vai ficar para trás.